Oi gente, e a gente tá aqui com mais um Tirei da Caçamba O tema de hoje é cozinha e foi sugerida, foi sugerido por mim Não sei se vocês notaram que nos últimos episódios de Tirei da Caçamba Cada participante indica um local da casa e a gente escolhe o que é que vai fazer E eu resolvi fazer, aliás, antes de falar o que eu vou fazer Faz um pouco de curtir logo aí que vai me dar um trabalhão gravar isso Então começa logo no início, clica em curtir, tá? Então vamos lá, eu vou fazer um porta-tempero E vou mostrar pra vocês o que é que vocês vão precisar pra fazer um igualzinho E eu garanto que é muito fácil de fazer Vamos lá que eu vou dizer quais são os materiais A gente vai precisar A gente vai precisar de uma ripa de madeira Pode ser qualquer tipo de pinos, pode ser de pallet Só não pode ser de compensado Porque o de compensado quando corta não fica muito legal aqui Então pode ser de pinos ou pode ser de pallet Essa aqui é de pinos pintada E essa aqui é de pinos crua, sei lá Talvez eu use um pedaço dessa Você vai precisar de uma serra tico-tico Pra você cortar nos tamanhos Ou uma serra circular Depende do que você tiver Uma parafusadeira E sempre que eu vou parafusar Eu uso essa micro-retífica Com uma broca fininha Eu vou falar um pouquinho dela Porque vocês sempre me perguntam O que é que eu uso pra furar Ela é uma micro-retífica dremel Eu coloco uma broca pequena aqui, ó E é onde eu faço a abertura Pro parafuso entrar mais suave Principalmente quando a gente usa uma madeira Às vezes muito fininha assim Se você for colocar um parafuso aqui Ele vai abrir a madeira Mas se você fura antes Aí o parafuso vai entrar com mais suavidade E você vai precisar desses tubetezinhos Que é vendido em loja de festa, tá? Ele custa, se eu não me engano Um pacote com 10 Custou 8, não foi, Márcia? 8 reais um pacote com 10 Que é o lugar onde a gente vai colocar os temperos Então acompanha aí o passo a passo Que eu vou mostrar todas as etapas E vocês vão ver como é bem facilzinho de fazer Tá? E depois que eu cortar tudo e montar Como eu tô com uma madeira branca Acho que eu vou dar uma lixadinha E pintar com essa cor areia Que é o Sandy Da Restauro True Colors Acho que eu vou pintar com essa cor Vamos ver E vamos lá Que eu vou mostrar agora Todo o passo a passo A primeira coisa que a gente tem que fazer É medir a largura De quantos tubetes a gente vai colocar Nesse caso eu vou colocar 10 tubetes Então eu medi aqui, ó Dessa pontinha até a outra Deu 31 centímetros de largura E eu vou ter que considerar as laterais Cada lateral deu 1 centímetro Então eu vou cortar de madeira 31 mais 1 centímetro de cada lateral Vocês vão entender depois o que é essa lateral Vão ser 33 centímetros Que é o tamanho da madeira que eu vou cortar Então eu marco aqui 33 centímetros Uso um esquadro Para a madeira ficar bem certinha E eu vou cortar a primeira E depois eu corto a segunda Essas duas peças Vai ser uma pra cima e uma pra baixo E essa peça que vai ficar em cima Eu vou dividir ela Como é que eu vou fazer? Eu vou medir a largura disso aqui 3 centímetros e meio Como essa largura aqui é 3 e meio E essa madeira aqui São 7 centímetros Eu, pra dar certo o que eu vou fazer Eu vou precisar de duas ripas De 1,75 Pra completar aqui Então eu já risquei uma aqui E eu vou agora cortar ela Na serra de cutico E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou lixar todas essas peças Na verdade são cinco peças, olha Uma inteira Duas nesse tamanho Que vai ficar uma aqui, outra aqui E duas laterais Vou lixar todas essas peças Deixar bem lisinha Pra começar a montagem Agora eu vou medir aqui A largura Dessa madeirinha Porque eu vou fazer dois furos Aqui Pra prender ela Aqui ela tem esse rasguinho Porque é aproveitamento Mas ela vai ficar assim Tá? Então eu vou fazer dois furos Eu precisaria De parafuso Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Eu precisaria de oito parafusos Desse tamanho aqui Só que eu não tenho Oito parafusos desse tamanho Então eu optei por fazer Com prego Não é o recomendado É igual a propaganda de remédio Não faça isso em casa Compre um parafuso maior Mas como eu estou De madrugada E eu quero terminar hoje Então eu vou fazer Com prego mesmo Quando eu medi Eu medi Esse tamanho aqui Da largura total Mas não é Esse pauzinho Ele vai ficar aqui dentro Então eu tenho que Cortar ele de novo Quando você for pregar o segundo Você tem que olhar Se essa beiradinha Que tem aqui Do tubete Ele vai ficar certinho No buraco No meu caso Se eu tivesse colocado Retinho aqui O tubete Ia cair Aí eu dei Uma batidinha Dei uma batidinha Um pouquinho Para dentro Ó Para ele não Para ele ficar Bem encaixado Pronto Aí olha Se está tudo ok E vamos lá Pregar o último Agora o que é que eu vou fazer Eu vou pintar Essa tinta Restauro Ela é boa Porque ela pega bem Em superfície Mais lisa Como está Esse aqui Então por isso Que eu gosto De pintar com ela Eu não gostei Desse acabamento Que ficou aqui Aí Márcia Minha amiga Que está aqui Me deu a ideia De colocar Uma fitinha Aqui Ó Aí eu estou colocando A fita Vou aparar Porque isso aqui Foi uma falha Minha Na hora De De prender Minha 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 Eu coloquei os temperos em cada tubetezinho, então, escrevi no coisa com essa caneta, foca, com essa caneta aqui, é caneta marcador permanente, com os nomes, e olha como fica bem bacana e fica prático, para você abrir e já coloca direto na panela. Eu deveria ter colocado mais para baixo, sei lá, começado daqui, porque a gente perde um pedacinho aqui do que escreve, mas mesmo assim eu acho que ficou bem legal. Agora vamos botar ele na cozinha para ver como é que fica. Fiquei aqui na cozinha, eu coloquei por enquanto aqui nessa prateleirinha, mas eu acho que eu vou liberar algum canto aqui embaixo para colocar ele, e ficou junto com todos os meus temperos, ó. E eu gostei porque eu escolhi a tampinha amarela e ficou bem bacana. Espero que você tenha gostado, é muito fácil de fazer, bem prático, você pode aproveitar qualquer pedacinho de madeira, e lembre-se de visitar todos os participantes que estão aí embaixo no box de informações. Se você não clicou em curtir, clica aí em curtir e compartilhe nas suas redes sociais. Próximo mês estaremos aqui com mais um episódio do Tirei da Caçamba. Beijinho para vocês e tchau, tchau! Tchau!